bora que bora rapaziada vou meter mais, já tá ligado salve, salve rapaziada mais um videozão, ele chega largando aquele dedo no like, no like lá ele lá ele três vezes chega largando aquele likezão pra dar aquela fortalecida tá ligado? tem que ficar ligado aqui que aqui tem uns buracos tenebrosos já chega da gente naquele likezão maroto, tá ligado? pra dar aquela força que hora é essa? nós tem que abastecer rapaziada senão nós vai ficar enguiçado bora que bora minha rapaziada deixa eu olhar se esse cara aqui rapaziada, acho que não é polícia não então dá pra nós meter um grauzão daquele jeito daquele jeito o bagulho é doido minha rapaziada é que nós passamos voando e marcha no que é daquele jeito que vocês já sabem naquele radazinho já tá ligado é daquele jeito do modelo é, tá ligado você tá doido moto boa boa rapaziada moto boa moto boa pra andar pra botar grau só que já montou aqui nessa moto aqui tá ligado como é que é que a moto é diferenciada rapaziada o bicho é domada tá ligado? vou jogar certinho aqui que nós vamos entrar aqui tá ligado? quem tá assistindo aí agora já vai largar aquele likezão aí no vídeo pra dar aquela fortalecida né pai? não custa nada você clica aí no botãozinho do like já foi tá ligado? o youtube vai entender que você curte esses vídeos tá ligado? e quando for lançando ele vai lhe entregar tá ligado? então fideliza no likezão e quem não é inscrito clica no botão de inscreva-se estamos atrás da meta zona aí de 25k então eu sei que com a sua ajuda tá ligado? isso vai ser possível tá ligado? que vocês são os melhores eu sei que com vocês eu posso contar tá ligado? olhou pro lado quem disse que a bicha subiu segurou a radazinha tá ligado? a radazinha de 50 nós passa na manha na manha do gato coisa simples tá ligado? fora isso fora isso naquele grauzão de sempre olha pra trás e tchau e obrigado bora que bora você tá doido? nós temos que abastecer porque a bicha tá aqui daquele jeito então botei uns grauzão hoje louco rapaziada tava treinando tá ligado? e hoje saiu uns ave maria no tempero minha rapaziada e tá parecendo que é chover o céu tá meio claro aí tá ligado rapaziada a gente lançou uns hoje no tempero tá ligado? porque eu não levei a câmera senão eu ia gravar pra vocês mas daquele jeito rapaziada no puro tempero baiana tá ligado? que nós é diferenciado e rapaziada tá chegando o comandinho essa semana vamos lançar o comandinho na bicha o que é aquilo ali? vamos lançar o comandinho só o comandinho tá ligado? jet motos vi vocês recomendando muito lá nos comentários tá ligado? então vamos lançar parar aqui nesse posto mesmo pra gente abastecer porque senão ela vai ficar na mão tá ligado? meu parceiro aquele velho abastecimento tá ligado? abastecer aqui na metem-marcha bom metem-marcha aquele da visão de sempre a moto não parou nem de piscar isso é louco tocada maluca do caralho você tá doido? tocada de louco tá ligado? que não é normal não rapaziada ia lançar um grauzão mas aqui é barril rapaziada esse posto aí é onde as viaturas abastecem tá ligado? mas você tá passando no grau e tá ligado o resultado vem você tá maluco? adiantar que tá parecendo que vai cair uma chuvinha rapaziada não muito forte mas vai rapaziada a noite dá vontade de abrir essa viseira é porque ela tá um pouco arranhada tá ligado? incomoda um pouco só que se eu abro meu irmão vocês não vão escutar nada vai cair um pouco vai cair uma panela de pressão você é maluco para em sinal esse tempo de final de ano é foda rapaziada eu vou meter a marcha abarriu rapaziada parar em sinal você é louco aqui eu lembro que não tem câmera tá ligado? se não tem não mete em marcha avê maria vai voar a moto tá querendo voar rapaziada carai a passarela ali ficou bonita rapaziada dá uma liga cheio dos led pô não era pra mim vir por aqui aqui é meio barril rapaziada por causa desses dessas paradas de led aqui tá ligado? sempre tem polícia que fica olhando aí tá ligado? se vem alguém bagunçar o do horizonte tá como? daquele jeitão que vocês gostam vão entrar nessa rua aqui do lado aqui e vocês vão ver o que é bagaceira se bem que aqui não pode não mas nós vai que nós é ousado tá aquele jeitão que vocês gostam vou bagunçar muito não que eu tô sozinho e a abordagem sozinha é ruim rapaziada aí vou compreender pelo menos outro lado pra se lascar em dobro tá ligado? sozinho é mal você é maluco você tá doido? o bicho tá cantando rapaziada vamos ali que a gente tem que passar no mercado ali pra pegar um leite condensado ali senão nós não entra em casa tá ligado? e aí era pra ter comprado tava botando grau esqueci rapaziada o outro ele não sabe se fica em uma faixa ou na outra quer ficar no meio ixi uma viatura ali rapaziada vim me ligar agora eu vi o negócio piscando meio diferente oxe vai ficar tomar as duas faixas é palhaço pô sinal fecha não só não vou passar voado rapaziada aquela ali é cheia de câmera câmera e radar se eu passo voado eu tô uma multa do radar e se o sinal vermelho aparece e não está passando na hora aparece a foto lá que nós ultrapassamos no sinal vermelho aí pronto tá ligado se a gente não toma uma multa toma outra ou se não toma as duas e aí vocês escolhem o que então é melhor parar né tá ligado tá ligado tem que ficar ligado rapaziada pode ir na empolgação dos outros dos outros não se não nós se lasca aqui segura a onda que ali sempre tem comando a velha blitz pra quem não conhece então nós vem na manhota viu que não tem nós pode meter marcha vocês tem que ser ligeiro rapaziada tá ligado como eu falo aqui vocês tem que ser malandro tem que ser malandro pra vocês é que nem aquela música malandro é malandro e mané é mané tá ligado então você tem que ser malandro tem que ser esperto pra pra não se lascar tá ligado rola o carro chora vai chora bebê cê é doido rapaziada o bagulho é louco vai ter que dobrar até lá na frente porque aqui tem uma câmera ali na esquerdinha então se nós desse a volta ali a multa tá ligada né e a vir segura tem que ser ligada rapaziada onde tem câmera onde tem radar onde não tem tá ligado quando vocês começarem a rodar aí na cidade de vocês vocês tem que ficar ligados não pode mostrar ficar parando muito em semáforo ainda mais no final de ano que os caras já estão já daquele jeitão tá ligado e você também não pode se precipitar querendo ultrapassar querendo passar na frente de todo mundo de câmera de radar de tudo que senão aí você vai se lascar do mesmo jeito então tá ligado você tem que ser ligeiro e esperto ao mesmo tempo não pode meter marcha pra casa não pode meter marcha reduzida rapaziada tem situações que é reduzidona para mais a moto tem situações não é muito mais para a moto mais rápido do que você freando tá ligado no freio motor você reduzindo tá ligado reduzindo da maneira certa tá ligado não é você reduzir de qualquer jeito dando tranco senão você vai acabar com o motor da sua moto tá um bagulho na consciência tá ligado não é de qualquer jeito tem uma rua aqui que é boa pra isso quer ver nós vamos pegar ela agora nós vamos mandar uma melodia pra finalizar o vídeo tá ligado calmo é bem essa daqui da esquerda olha se não vem não vem ninguém atrás não vem nós o mal é que aqui tem um vixi rapaziada eu vou mandar uma melodia aqui não tô fora de problema meu parceiro ó pra cá tinha esquecido disso era bem quebrando a esquerda ali rapaziada que a rua é apertadinha tá ligado e quando você manda melodia rapaziada faz eco na rua toda mas tem que fazer que não falei rapaziada acabei de falar você tem que fazer as paradas com a consciência não vá nas agonias querendo se amostrar de qualquer jeito não senão a consequência vem a consequência é feia e é pesada quando vem só vem pra você meu parceiro cada um com sua cruz tá ligado aqui é um grauzinho grauzinho de leve nada muito muito perigoso embora rapaziada já senti pingando aqui vou até limpar a câmera aqui já senti já senti pingando aqui na na câmera esse pinguinho vai chover com certeza e é isso rapaziada vou deixar esse videozão por aqui tá ligado quem gostou deixa aquele likezão vou colocar o torbal nela rapaziada pra trazer aquelas melodias de torbal daquele jeitão que vocês gostam e comenta aí se vocês querem mais vídeo com a com a bizona tá ligado a biz mais chave da cena tá ligado se vocês quiserem eu vou gravar pra vocês no turnozão naquela melodia sem filtro tá ligado e é nó rapaziada valeu tamo junto é nóis quem não é inscrito se inscreva aí que os vídeos da semana tá vindo pesado quando o comandinho chegar vocês vão ver o que é veneno vai botar aquele top speed pesado e é nó rapaziada valeu falou e fui